Olá galera, aqui é a Cheska e estamos de volta com o Novo Mundo, nossa série onde temos que tentar sobreviver e recuperar a natureza. E estamos sobrevivendo muito bem, obrigado! É isso aí, depois que eu iniciei lá de novo o mundo que tinha dado problema no mapa, eu não morri mais. E pra quem me perguntou lá no Facebook, nós estamos sim no Hardcore Questing Mode, dá uma olhada aqui ó. Hardcore Questing Mode Enable, temos 3 vidas, é isso aí, estamos aqui com o Hardcore Questing Mode ativado. E estamos indo bem né, claro que com os muros facilita aqui a nossa vida. E no episódio passado a gente construiu as forjas, tanto do Tinkers quanto do Maricoturo que vocês vêem lá atrás. A do Tinkers eu já subi lá né, mas o nível que eu tinha falado que eu subi um andarzinho lá pra aumentar nossa capacidade. E tá indo muito bem e hoje eu quero usar essa forjaria do Tinkers. Pra fazer o que? Pra fazer um Hammer, é um Hammer Hammer do Tinkers galera. Que é aquele martelão que quebra uma área de 3x3 blocos né. Então esse Hammer vai nos ajudar bastante aqui pra limpar essa área. Que pra gente poder substituir essa pedra feia, sem graça, sem cor, por craminha. E pra começar as nossas decorações lindas, maravilhosas, que eu quero fazer. Quero fazer, como eu já tinha falado, uma área de jardim, quero fazer um parque, quero fazer tipo um santuário pros animais. E vai ser demais. Como vocês sabem, o Hammer usa muito, muito material. Ele usa muito material, não tenho nem o que falar. E que material eu vou fazer o Hammer galera? Eu quero fazer o Hammer de Alumite. Mas Jessica, você não tem nem alumínio, como é que você vai fazer Alumite? Bom, vou ter que fazer Alumínio né. Então vamos se virar hoje pra fazer Alumínio. E temos muita coisa pra fazer hoje galera. Vai ser demais. E eu não saio desse episódio, não acabo esse episódio enquanto eu não tiver meu Hammer bolado de Alumite. Então, vamos começar aqui mostrando pra vocês algumas mutações que eu fiz em off. Eu fiz aqui Snowball Seeds. Que dá? O que que dá? Essa aqui não cresceu ainda. Dá? Snow! Fantástico! Agora nós temos neve galera. E também dá esse Ice Needle aqui, que não é muito útil pelo que eu vi. Mas beleza, eu vou tirar aqui uma semente porque eu quero completar uma quest. Eu quero completar uma quest. Aqui. Completar a quest aqui. Snowball Seeds. Vamos pegar a nossa recompensa. E replantar essa paradinha aqui. Beleza. E também andei mutando aqui várias florzinhas. A gente conseguiu aqui tulipa vermelha, tulipa branca, tulipa rosa e tulipa laranja. Aí já botei aqui pra mutar também a tulipa com a dandelion. Não tá dando aqui, não consegui ainda o que eu queria. Não tá acertando a mutação. E aqui também. Ó, tô tentando mutar Blue Orchid Seeds com Alion Seeds. Pra vir outra paradinha que não tá vindo aqui. Então eu vou ter que tirar aranha, aranha, aranha. Ficar que eu lhe mato. Ela consegue subir a bobola. Eu vou precisar tirar aqui, né? Pra gente completar as quests. Deixa eu tirar essas aqui que eu não vou usar mais. Deixa eu pegar aqui. A pink. Vou pegar a vermelha. Vou pegar... E a branca. Ah, eu tirei a planta errada aqui. Que estúpida. Pegar a recompensa aqui. E a laranja tá mutando aqui. Bom, não deu de novo aqui que eu quero. Então eu vou tirar aqui pra... Pra pegar minha recompensa. Ai, bichos chatos, chatos, chatos. Aqui, laranja. Pronto. Peguei todas as recompensas das flores. Vou replantar aqui. Ué, como é que eu consegui fechar a laranja? Nem tava com ela nada. São os mutreteiros. Plantar isso aqui porque eu quero que mute aqui, né? Beleza. Então vamos guardar essas paradas e tudo mais. Matar essa aranha. Não destrói minha explotação. Não destrói minha explotação. Morre desgraça. Pronto, galera. Guardei as paradinhas aqui. Belezinha. Fechamos a quest. Vamos logo pro alumínio. Porque o alumínio eu preciso deixar depois crescer. E vai demorar pra caramba. Até a gente ter o alumínio suficiente. Pra poder fazer o que a gente precisa. Então vamos embora aqui. Ver o que a gente precisa. A gente precisa pegar essa quest aí da bauxita aqui. Que eu tava achando que ia vir bauxita. Não veio. Vai vir a essência de alumínio. Que a gente precisa pra fazer a nossa semente. Então aqui precisamos de larmes sonhos. Pra separar de tudo que eu já tenho. Faltou a regular essência. Cadê minha regular essência? Onde é que eu botei minha regular essência? Mano, tio, onde é que eu botei? Tio, tio. Aqui, minha essência. A gente pega aqui e pega a nossa essência de alumínio. Então vamos ver aqui. Alumínio não cede. A gente precisa aqui das paradinhas. Já temos tudo que a gente precisa. Uma essência de alumínio. Uma essência de tin. Mano, esses bichos tão me perturbando hoje. Que que é isso? Um, dois, três, quatro. Strong essence. Uma runa de terra. Uma runa de fogo. Já fiz mais runas aqui que ia nos faltar. Pra fazer tudo que a gente tem que fazer hoje. E por último, a essência. Seja aqui. Então bora lá. Prontinho. Terminamos aqui. E vamos finalmente ter nossa semente de alumínio. Catapish. Bora plantar essa semente aqui. Pra crescer logo. Porque a gente vai precisar. Vai precisar. Que ela cresça muito, muito, muito. Ah, me esqueci. Que eu tenho que fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Bora. Eu tenho aqui uns magical fertilizer ainda. Pra dar aquela ajudadinha. Nossa, mas quanto magical fertilizer. Seu alumínio. Vamos deixar. Ele se expandir um pouco aqui. Depois eu posso usar o magical fertilizer. Pra coletar mais. Se a gente precisar. Mas eu já vou ter que deixar ele fazer toda a volta. Aqui mesmo. Porque a gente vai precisar de bastante. Alumínio. E isso aqui rende menos. Rende menos do que o ouro ainda. Então. Vai demorar. Mas enquanto isso. Eu tenho algumas coisas pra fazer. Mas assim. Acho que eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E vou ter que esperar muito tempo. A ending off. Pra. Pra. Voltar isso daí. Mas eu já falei. Só sai. Esse episódio. Só acaba quando a gente tiver o hammer. Então. Vamos concluir aqui. As outras coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que completar. Aqui ó. Da blaze também. Então a gente tem que. Deixa eu. A gente tem que. Coletar aqui. Mais uma. Essence of blaze. Tá. Pra poder fazer a semente de blaze. A gente já tem uma aqui. Que eu já coletei. E como tinha tempo. Eu já fui. Pegando as outras coisas. Agora só me resta saber. Onde é que eu tinha botado. Eu já tinha separado. Eu já tinha separado. Já o. Uma parte do material. Esse floral brown powder. Onde é que eu botei? Deixa eu ver. Bom gente. Não sei o que eu tinha feito. Com o meu floral. Brown powder. Mas eu fiz mais ali. Peguei mais umas flores. E fiz mais. Então. Vamos pegar aqui. A outra essência de blaze. Porque nesse caso. A gente vai precisar. De duas sementes. Então. Deixa eu alugar isso daqui. Aqui. Beleza. Vamos lá. Fazer então. Mais as sementes. Que tá faltando. Pra gente completar. Essa aba inteira. Que eu vou completar agora. Eu vou fazer. A de blaze. A de obsidian. E a de experience. E eu vou fazer. Na real. Agora me lembrei. Primeiro. A de obsidian. Porque se a obsidian. Crescer lá também. Eu posso usar. A própria obsidian. Pra fazer o alumite. Não preciso ficar gastando mais lava. Então. Vamos fazer aqui. Obsidian. Seeds. Beleza. Vamos fazer de obsidian. Aqui o primeiro. Uma runa de cada tipo. Menos de ar. Uma obsidian. E que eu não peguei. Aliás. Aliás. Não peguei. Tinha deixado aqui fazendo. Obsidian. Boa. Então uma obsidian. Uma runa de cada. Água. Terra. Terra. Quatro. Regular essence. Um. Dois. Três. Quatro. E uma. Essence seed. Boa. Prontinho. Aqui. Colocamos. Nossa. Pedrinha. E. Catapis. Temos aqui. O obsidian. Que eu também já irei. Plantar. Bonitão. Aqui na nossa. Estufa. Show. De bola. Galera. Então vai crescendo aí. Vai crescendo. Bolado. Enquanto isso. A gente vai fazendo. As demais. Sementes. Blaze. 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 Seta. Duas. Blaze essence. Uma runa de ar. Uma runa de fogo. Um. Dois. Três. Acabou. Acabou. Minhas. Minhas. Coisinhas. Tá tenso. Tá tenso. Tá tenso. Tem que fazer mais lá. Eu tive galera. Que colocar dois. Quadrado aqui. De essence. E dust. Tá. Porque. Isso aqui vai demais. Pra fazer aquelas. Regular essence. Vai demais. Demais. Sem noção. Então. Ó. Ó. Ficou só 18. E que sense. Aí. Só quatro. Dessas aqui. Então. Vou ter que. Pra fazer a de experiência. A semente de experiência. Vou ter que esperar mais lá ainda. Eu acho que usa quatro também. Então. Deu aqui. Boa. Só esperar. Tá. Boa. Terminamos aqui. Concluindo a semente de blaze. E catapurro. É isso aí. Fantástico. Galera. Fantástico. E agora. Pra gente fazer a semente de experiência. A gente vai precisar. Dessas. Bottle of Ententing. Essa receita. Utiliza aqui. As essências. Do próximo tier. Acho que é do próximo. Ou se não é do próximo ainda. Depois o diamante. Mas acho que é o próximo tier. Que tem. É de creeper. Tem de witter. De. Gast e tal. E. Usa a semente de esqueleton. Que a gente já tem. Que a gente fez. Foi uma das primeiras quests. Lá. Que a gente fez semente. Foi a esqueleto. Que apesar de ser uma semente. De um tier mais elevado. Do que a gente tá. Né. A gente. Ganhou lá na quest. A semente. Né. Então. Eles nos deram. A gente não precisou fazer a semente. Então. Colocando. Nove. Assim. De qualquer uma dessas essências. Desse tier. A gente consegue. Fazer esse. Bottle of Ententing. Não sei se é o próximo tier. Deixa eu ver aqui. Strong. 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 Essence. É. Infusion Stone. Uh. Com essa. A gente vai fazer a strong essence. Com essa pedra. E com essa strong essence. A gente consegue fazer. Consegue fazer. Consegue fazer. Redstone. Redblown Stone. Lápis Azul. Diamante. Esmeralda. Eu não sei se. A de Creeper. Tá aqui. Mas a de esqueleto. Eu não achei. Eu acho que é a que. Tem que ser as de animais. Pelo jeito. De mobs. Então. Dessa. Bottle of Ententing. Tem que ser mobs. Então. Não tem muito a ver com o tier. Mas igual. São todas. Que a gente só conseguiria. Mais avançadamente. Então vamos colocar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Aí. Duas. Runas de Mana. Duas de Mana. Um. Dois. E a nossa. Experience Seed. Prontinho aqui. Nossa. Experience Seed. Sacaminho. O cara tá. Boa galera. E agora. E agora. E agora. A gente pode. Pegar. Eu vou pegar a regular Essence. Porque tá caro. Pra demônio. Fazer isso aqui. Vem. Tá muito caro. Fazer essas coisas. Boa. Já conseguimos algumas. Regular Essence. E. Acho que. Nós já podemos. Né. No próximo episódio. Aí. Fazer. Já podemos. Fazer. Ah. Tinha que ter pegado Aluminium nessa. Nossa. Que burra. Mas beleza. Duas Essências. Também não vai fazer tanta diferença assim. Porque eu vou ter que esperar bastante. E agora. A gente já tá liberado. Pra fazer a Strong. E. Fusion Stone. Que a gente precisar de todas as Essências. Da. Do Tier. Da Regular. Né. Pra poder fazer a Strong. E galera. Como vocês podem ver. Eu já não tenho espaço. Espaço. Eu não tenho espaço. Espaço. Já foi tudo. Meus espaços. Então. Eu não sei. Eu acho que eu vou ter que aplicar. Porque ainda falta. Ainda falta. Muita. Semente. Muita. Semente. Muita. Muita. Semente. Falta muita. Semente. Falta Redstone. Diamante. Glowstone. Tem as Shards. Do Towncraft. Que também vão vir por plantação. Fora essas aqui. Que eu não plantei ainda. Nossa. Tem muita semente. Lápis Azul. Todas aquelas. Dos animais. Eu vou ampliar isso aqui. Eu vou ter que ampliar. E possivelmente. Eu vou fazer isso. Enquanto eu espero. O alumínio. Crescer aqui. Ai ai. Então galera. Quando eu tiver. Com os alumínios. Eu. Volto com vocês. Boa galera. Depois de muito. Muito. Muito tempo. Consegui aqui. Todas as essências. Que eu precisarei. Para. Fazer. O nosso Alumite. Eu vou pegar aqui. Obsidian também. Caso a gente. Precise. Se a gente precisar. Vamos precisar. Só de uma receita. Que dá. Oito Obsidian. E aqui sim. Que está o pulo do gato. Que a gente precisou. De muita. Essência de alumínio. Porque só dá quatro. Então. A gente precisa fazer dezesseis. Para fazer. Três receitas. Na verdade. A gente precisa de quinze. Mas ali. Com trinta e dois. A gente faz dezesseis. Eu vou fazer três receitas. De. De alumite. O alumite. Seria. Cinco. De. Alumínio. Né. Dois. De ferro. E dois. De obsidian. Como duplica. Né. Óbvio que vão ser dez de cada. Mas. Hã. Eu conto como uma receita. Essa aqui. Porque me dá seis. Alumite. Essa quantidade. Então. Eu estou calculando. Hã. Nessa receita. Que dá seis. O quanto eu vou precisar. Vou precisar. De dezoito. Para fazer as duas placas. Dezoito. Não. Dezesseis. Para fazer as duas placas. E eu vou. Eu estou separando assim. Porque vocês veem. Que nem cabe muito ali. Então. Eu vou colocar receita. Por receita mesmo. Ali. Que. Fica mais fácil. Para a gente. Não se perder. Então. Agora. Eu já posso. Colocar mais aqui. O resto das coisas. O ferro também. E aí. Eu vou colocando. As outras partes. Conforme for terminando. Beleza. Olha. Que lindo. Vai ficar lindo. Galera. Lindo. Enquanto. Vai derretendo aqui. Eu quero mostrar para vocês. Uma dica. De como. Usar. Aqui. As nossas. Fire essence. É. Para transformar. Em lava. Na verdade. Eu vou ter que esperar. Terminar lá. Mas. Quando terminar. Eu mostro para vocês. Beleza. Acabamos aqui. É. É só esperar derreter tudo. Já temos um pouco de alumagem. E. Também. Vou precisar derreter. Um. Pouco de ouro. Para a gente poder fazer. As molduras. Que faltaram. Aqui. Ouro. Cinco de ouro. Não sei. Se eu vou precisar derreter tudo. Porque é duplica. Então. Eu vou derreter. Só uns. Três. Eu acho que três. É suficiente. Vai até sobrar. Então. Vamos ver aqui. O que a gente vai precisar. A gente vai precisar. Disso aqui. Da cabeça. Do hammer. E do. Tog rod. Que é o mais grossinho. Né. Aí. A gente tem que pegar. Pedra. Né. Aquele padrãozinho. Básico. Que eu acho que. Todo mundo já conhece. Aí. Largamos. Aqui. Essa parada aqui. Bota a pedra aqui. E a gente vai fazer. Aqui. Todos os itens. De pedra. Para poder fazer os moldes. Ah. Faltou pedra. O bagulho usa oito pedra. Aí. Bugou. Beleza. Então. A gente vai fazer aqui. O molde. Usando o. Ouro. Vou fazer aqui o. O molde. E por último. Tog rod. Beleza. Agora nós temos. Todo o material. Para fazer. A. Nossa. Nosso. Nosso. Hummer. Então. A melhor configuração. Que eu vi aqui. Para ficar. Para a gente não ter que fazer. Mais alumite ainda. E também ficar com. Uma durabilidade boa. E um. Mine speed. Bom. É fazer a cabeça. E o cabo de iron. E as plates. De alumínio. Então. Eu vou ter que derreter. Mais um iron. Eu preciso de oito iron. Mas para o cabo. São. Três. Então. Vou botar seis iron. Aqui. Acho que é suficiente. Então. A gente vai fazer. As placas. De. Alumite. Duas placas. De alumite. Né. Que a gente consegue. Assim. Nessa forma. A gente consegue. Uma boa. Durabilidade. Com um bom. Mine speed. Tudo de alumite. Fica. Um pouco melhor. Fica. Um pouco mais rápido. E um pouco. Mais. Durável. Só que. Aí. Vou precisar. De mais. Duas. Receitas. De alumite. Né. Que vai me complicar. Um pouco. Então. Eu cheguei. Nesse equilíbrio. Também. Para a gente. Não. Não precisa ser. Um negócio. Tão. Foderástico. Porque não vai. Ser. Ferramenta. Permanente. Né. Então. Aqui. O togahod. E. Por último. A cabeça. Aqui. Do martelo. De ferro. Sobrou. Dois. Alunites. Então. É. Duas receitas. Até daria. Mas. Eu não to afim. De fazer. Mais. Assim. Isso aqui. Já é. Mais. Que suficiente. Para a gente. Começar a trabalhar. Então. Vamos fazer. Aqui. O nosso. Hammer. Hammer. Boladão. Hammer. Bolado. Bolado. Aê. Boa. Ah. Nem vi como é que ficou. Para mostrar para vocês. Durabilidade. 3.888. Mine speed. 2.91. Excelente. Depois. Quando nós tiver. É. Headstone. Dá para botar o porquê de headstone. E eu tenho como fazer. É. Moss. Moss. Com. Com a nature seed. Essa aqui. Aqui. Eu tenho. É. Com pedra. Tem que fazer mossstone. E tal. E eu consigo fazer. A. Moss. Zinha. Para. É. Colocar o upgrade. Mas. Depois eu coloco isso. Vamos testar aqui. Olha só. Já estou aumentando aqui. Nosso. A nossa estufa. Né. Mal terminei a obra. Já vou ter que mexer. Mas é assim mesmo. Só assim. Estou sempre mexendo nos bagulhos. Então olha aí. Olha que beleza. Olha que beleza. Isso aqui vai nos facilitar a vida. Horrores. Para a gente limpar. Essa área de pedra aqui. E colocar a graminha. Vai ser sensacional. Bom. E agora eu vou mostrar para vocês. Para encerrar. Aqui. Como a gente pegar. A lava. Do nosso. Das nossas essências. Of fire. Então. Do jeito. Que a gente tem como. É. Transformar isso aqui em lava. Até agora. O jeito que eu achei melhor. Foi. Desse jeito que eu vou mostrar para vocês. Então a gente pega. Essência of fire. Cada quatro essências. Vai dar um balde de lava. Né. Então. Se a gente colocar. As quatro. Aqui. Vai dar um balde de lava. Então eu vou fazer. Dois baldes. De lava. Aqui. Vamos esperar derreter. Para mostrar para vocês. Prontinho. Vai derreter. Vai virar lava. E colocar. Aqui dentro. Da nossa smelter. Então a gente coloca. A lava para baixo. Né. E o que que a gente faz. Aí vai estar. A lava vai estar ali. Aí a gente. Coloquei um drain aqui. E simplesmente. Coloco. Um tanque. Embaixo do drain. E. Pá. Deu. Tiro. A lava. Qualquer um dos outros. Até aqui na Crustible. Funciona. Mas a Crustible. É um pouco mais chata. Sei lá. Achei mais chatinha de trabalhar. Preferi aqui. Na. Forjaria do Tinkers. Então aqui ó. Dois baldes de lava. É só vir aqui. Pegar a lava. Para. Usar em outro lugar. Que for necessário. Na própria. Forjaria aqui do Tinkers. A gente pode estar usando a lava. Então é isso. Achei o jeito mais fácil. De conseguir a lava. De transformar aquilo lá em lava. Joga aqui na forjaria. E já Elves. Tira para um tanque. E já fica prontinho. Para ser usada. Bom galera. Então. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez bastante coisa. E conseguimos. O nosso objetivo. Que era ter aqui. O nosso. Hammer. Boladão. Então. Se gostaram. Não se esqueça de deixar aquele like. Aquele favorito. Um abraço a todos. E nos vemos. No próximo vídeo. Tchau.